Se lá no cor, se fala em Cossaião Compros de uma lágrima E comenta não E a guitarra e só E a guitarra 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 Uhhh! Seis sobrados! Royal Music! Uhhh! Mungkin Aku terlang cinta A Rochester E eu não sei lá, eu não vou me dar, eu não vou. Depois do mundo, eu não sei. Você não vai me dar, eu não vou me dar, eu não vou te dar. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. E aí Elan an polícia que eu percaya Quando eu me laia Meca-te-não Nangis-nangis-nangis Juga tanpa-npa-nã Mas o polícia que eu percaya-te-não Sopin cinta-libu, kawai-aku Sopin cinta-libu, kawai-aku Sopin cinta-libu, kawai-aku